Galera, nós estamos aqui no centro de Rio Bonito, nesse dia 15 de dezembro de 2015, e agora são 21 horas e 33 minutinhos, acaba de haver um blackout aqui no centro da cidade. Aquela lógica que eu havia já há 3, 4 anos, que nós estamos falando sobre a necessidade das nossas autoridades estaduais, municipais, se consorciarem em todos os municípios da região, para ver essa questão da energia elétrica aqui na nossa cidade, das cidades do município do Rio de Janeiro. A Ampla nos presta péssimos serviços, nós sabemos disso, e mais um blackout, o verão está chegando, em 2012 nós vimos o poste pegando fogo, em 2013 nós vimos a rua da Conceição praticamente toda se incendiando, e falamos sobre isso, escrevemos sobre esses assuntos e tal, mas não adianta muito não. Infelizmente, nós temos dois deputados estaduais na cidade, o deputado Marcos Abraão, diz que faz pedido, que faz não sei o que, faz indicação, mas não nos defende como deveríamos. O deputado Paulo Mello, que é muito relacionado, muito bem relacionado, ele também nada faz aqui pelos nossos municípios, e nós vamos vivendo esse cenário aí, o nosso iluminador está mostrando para você ali, o cenário é esse, pode até afastar um pouquinho a luz para lá, nosso iluminador, para a gente mostrar para a rapaziada o breu que está, esse é o cenário. Nós estamos aqui na Praça Fonseca Portela, tudo escuro, que beleza, os carros passando ali na Rua 15 de Novembro, é isso aí. Vamos deixando aqui o nosso recado, e aí eu vou fechar aqui com um recado importante aqui para a rapaziada que está nos acompanhando, que é o seguinte, as eleições municipais estão chegando, e aí quando o candidato a prefeito, candidato a vereador foi na sua casa, você em vez de pedir motor de geladeira, carteira de motorista, cesta básica, jogo de time de futebol, essas coisas que as pessoas sempre pedem, pede representatividade, pede para as nossas autoridades realmente nos representar, a água que é uma porcaria em Rio Bonito, a iluminação pública, a saúde está um caos, a gente precisa, reclamamos muito dos políticos, estamos aí metendo pau em Dilma, em Eduardo Cunha, Delcídio foi preso, o senador, essa coisa toda, mas nós colaboramos para que essa sacanagem aconteça, porque quando o cara chega na nossa casa e a gente pede lá o tal do tijolo, esse negócio todo, a gente precisa ter um pouquinho de consciência, é importante isso, sempre é importante isso, e a gente vai ficando por aqui, esse é o cenário, olha, Rio Bonito no escuro, o estado do Rio de Janeiro está no escuro, nosso país está no escuro, mas como diz aquele filme do Batman, a noite é um pouco mais escura, antes do amanhecer, tomara que o dia clareie e as coisas melhorem para nós, abraço gente, tudo de bom!